E aí, estamos na carona com ele, na câmera, Albor, Carlos Geraissati, ali ó, vai se aproximando, vai fazendo a subida do café, carro número 63, Carlos vai tentando trazer ali o seu desempenho na perseguição, perceba que ele já vem para a reta, já buscando alguma incidência de vácuo, tentando o ataque, tentando crescer ainda mais na prova, já vem fazendo a passagem. E fez a manobra, foi por fora, Carlos, no ataque, Carlos, assume, aí a briga pela décima quinta posição. Tem briga no circuito inteiro, Klein, a todo o momento, e ó o Jay, olha ele aí na frente, para o ataque, o Garro, carinhosamente batizado de Pikachu, E a galera torce, a galera costa, a galera fibra, João Paulo Pimenta, o Jay, o Fernando Moraes, E a Rumeia, três, o Carlos está aí, ó, carinhos. E o Mario Orione, olha lá, se animando, foi na segunda, carinhos. Meia, sete contra meia, três, meia, três, meia, três, contra meia, sete, é o famoso Jay Paulo. Vem para o ataque, no contorno, na sequência, no pico de pato, e aproxima perigosamente, Vem para fazer o mergulho, a junção, consequentemente, a subida no café. Olha lá, o Moro acerrou, o carinho se aproveitou, já passou ele. Sem esforço nenhum, de primeira foi embora, mas aí é o preço que o piloto paga, andou, esparramou, não tem jeito, e aí a belíssima imagem, Interlagos, lotada, mais de três mil carros, hoje, em todos os eventos. Acredite, deu trabalho, mas come todo mundo, e a festa é grande. E aí, na próxima edição, vai perder, vai ficar fora dessa? Meia, três, o mergulho no Passat, que a gente está te acompanhando, na sequência, Ele fez a saída do S-Rocina, curva do Sol, vem para apontar, na reta oposta. Eu ia perguntar, onde é que foi parar o piloto, que fez a sequência, ali não apareceu, Eu falei, ué, será que aconteceu algo, não? Dá aí, tá comigo. Quizzes divertido, foguete não tem ré, vai, Pokémon, para cima de Pikachu, tocada linda. Osvaldo comentou, dá gosto de ver esses Passat na pista. A galera comentando aqui comigo, ao vivo, informação boa. Aí compras, Pikachu saiu do box, por problemas de bateria, E aí, peguei um para cima, Jay Paulo, pimenta. Bora, galera, deixa o like na transmissão, se inscreve sim no canal. Muito obrigado. Olha essa imagem aérea, olha o drone atacando no final do dia. Vem com ele, na imagem aérea. Agora eu gostei de ver, no ar, acompanhando, cada detalhe, aqui de Interlagos. Os pilotos, já na sequência, na subida, é a sequência das arquibancadas, do café.